Olá pessoal, boa tarde! Estamos passando por aqui simplesmente para deixar aquele abraço, um abraço todo especial para cada um de vocês. E o abraço de hoje vai em especial para todas as mulheres do nosso mundo inteiro. Ei, mulher, você, sim, você mesmo, não esqueça que você é especial, tão especial que foi feito um dia em comemoração a você, mulher. Você, mulher, que tem o dom de dar a luz, você, mulher, que irradia todo o lugar por onde você passa, você, mulher, que é iluminada pelo dom de criar, cuidar, de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, você, mulher, que tem toda a beleza dentro de si. Então, minha amiga, hoje o dia é seu. Converse, brinque, se divirta, ame, mas principalmente seja amada. Acima de tudo está o nosso eu, o seu eu. A mulher, nos dias de hoje, é uma mulher que tem poder, é uma mulher empoderada, é uma mulher que pode estar em qualquer lugar onde ela quiser, é uma mulher que tem o seu brilho próprio. Portanto, minha amiga, você, minha amiga, que está aí me ouvindo, assistindo o nosso vídeo neste momento, acredite. O primeiro amor da sua vida é você. Acredite, acredite que você pode e vai fazer o que é melhor para você, tá? Acredite em você. Mulher, mulher e mulher. Então, neste dia da mulher, 8 de março, eu quero deixar o meu carinho, o meu abraço todo especial para todas nós, mulheres. Mulheres que temos o dom de amar, de ser amada, de ser mãe, de ser filha, de ser esposa, a mulher que é capaz de iluminar. Então, para você, mulher, aquele abraço. Que Deus abençoe você todos os dias da sua vida, não só hoje, mas em todos os dias, todos os teus passos, toda a tua vida seja iluminada com o amor de nosso Deus. Beijo para vocês, minhas amigas.